11h28 na Bahia, por onde ando Araturbo, por onde ando o repórter cinematográfico Jorge Chagas. Onde é que ele tá aí? É o Engenho Velho, é? Engenho Velho de Brotas. Um abraço aí para moradores do bairro Engenho Velho de Brotas. Um abraço para moradores, comerciantes, enfim, gente jovem, gente velha, enfim. Todo mundo se sinta abraçado aqui pelo QVP nesta segunda-feira de sol na Bahia. Olha, a jornalista presa por injura racial após se negar a ser revistada por uma policial militar, passou por audiência de custódia hoje. Larissa Baracho atualiza as informações, volta a brilhar com beleza no talão do QVP. Como eu falo, esse assunto é que é horrível. Não é isso, Larissa? Que tristeza, mais um caso de injúria racial praticado, como eu falei agora há pouco, por uma pessoa que devia o quê? Denunciar e combater esse tipo de coisa. Mais uma vez, bom dia pra você. Exatamente, Casai, você que acompanhou o QVP, combater todos os dias, mas infelizmente mais um caso foi registrado aqui na capital baiana. Aconteceu no último sábado, durante o Fusue, o pré-carnaval aqui de Salvador. Essa jornalista de 72 anos, ela se recusou a ser revistada ali no portal de abordagem por essa policial militar negra. Durante ali, aquele momento, ela teria dito que não veio do navio negreiro pra ser revistada por uma negra. Ela foi presa em flagrante, encaminhada para o posto da Polícia Civil pelo crime de injúria racial. Inclusive, durante o depoimento, Casai, você que nos assiste, de acordo com a delegada que estava ali no momento, ela não teria mostrado arrependimento com relação a tudo que teria dito ali naquele momento da abordagem com relação a essa policial militar. Ela, injúrias com relação a injúrias que fez e agrediu verbalmente a PM. Ela veio, passou por exames de lesão corporal, passou pela audiência de custódia na manhã desta segunda-feira. A gente acompanha, inclusive, o momento que ela chegou. Não durou mais ou menos uma hora. Ela saiu aqui andando também por essa escada. A gente tentou conversar com ela e, de forma bem tranquila, ela disse que não queria falar com a imprensa. A gente vai acompanhar esse momento a partir de agora. Olha aí o momento que ela chega, né? Cadê ela? Ela não fala com a gente, com Larissa Barat, que tenta... Ô, Larissa, o nome dela foi divulgado? Ela trabalha em algum órgão de comunicação? A informação que eu tenho é de que ela não mora em Salvador, é isso? Até o momento, a gente não tem muitas informações com relação a essa mulher. Teria o prenome aí de Rosane, mas a gente não sabe mais detalhes até o momento. Não tinha sido divulgado aí, inclusive, com relação ao nome dela. A gente ficou sabendo quando chegou. Ela é uma senhora de 73 anos. Agora, o bairro que ela mora, se realmente é na Barra ou não, se ela mora em outro local, a gente ainda não tem essas informações apuradas. Ela não quis conversar com a gente quando saiu da audiência de custódia, preferiu permanecer calada com relação ao que aconteceu. Não quis prestar o depoimento dela, a versão dela, com relação ao fato ali durante a tarde do último sábado. Mas essas são as informações que a gente tem inicialmente. Ela foi presa em flagrante no sábado, passou pela audiência de custódia nessa segunda-feira e foi liberada. Entrou na viatura da Polícia Civil, seguiu em direção e não quis falar com ninguém da imprensa até o momento com relação a esse caso. Mas é uma jornalista, a gente não sabe se ela trabalha em algum veículo de comunicação, algum meio de comunicação aqui em Salvador ou no interior, em outro local. A gente vai apurando com relação a esse caso nos próximos dias para trazer mais detalhes a você também, que nos acompanha. Volto com você aí no estúdio, Cazé. Obrigado. E você disse que ela nem se arrependeu do que fez, hein? Imagine. Eu não conheço. Nunca vi essa senhora, não sei quem é. Realmente, veja que eu conheço muito jornalista, hein? Olha aí. Nada? O que foi que aconteceu no sábado do grupo de festa? Amor de Deus, não sei o que é isso, não sei o que é isso. Não quer falar mais nada mesmo? Uma minha camiseta. E o que quer dizer? Olha, nunca vi essa mulher, não conheço. Fala por mim porque eu conheço, eu tenho anos e anos de jornalismo, né? Sou da geração mais antiga, digamos assim, mas nunca vi essa senhora, nunca vi, nunca vi. E vai aparecer logo o advogado para falar que ela estava assim, estava assada. A gente conhece como funciona, né? Olha... Então, eu conheço.